Música Devo agora desbravar esta floresta Não achei a princesa Procurar é o que me resta Eu preciso é tomar muito cuidado Um ataque posso levar De um símio revoltado Que atira pedras pra todo lado A altura desse tronco é inacreditável Pensar em subir nisso É bem desconfortável Eu sigo em frente Mas me pergunto o que foi isso Passei por um tronco de árvore Que achei que era maciço Os macacos tacam pedras cheios de rancor Isso é culpa do polegar opositor Vou fugir das abelhas Mas eu preciso ficar de vigia Não sei se uma picada Pode me causar alergia Gosto mais daqui Do que do castelo Aqui posso campar E fazer o marshmallow E fazer o marshmallow Me equilíbrio nos galhos É preciso muita bravura E mesmo sendo pesado Não abalo sua estrutura E assim vou seguindo Minha aventura Como consigo passar por galhos Em direções opostas São tantas perguntas E tão poucas respostas Que macacos chatos Eu já não aguento mais Nem mesmo dentro da árvore Eles me deixam em paz Se pudesse dar um conselho Olhe por onde anda Pra não ralar o joelho Se eu cair Nada vai me acontecer Como um felino eu Sem amortecer Mais uma questão surge Nessa minha odisseia Como cabe tanta abelha Nessa pequena colmeia Que a chama da esperança Nunca se apague Mesmo que eu suba Sempre zigue-zague O cipó sequer Se deslocou para frente Parece que a física Não está presente Isso pra mim É surpreendente Vou fugir Vou fugir das abelhas Eu preciso ficar de vigia Não sei se uma picada Pode me causar alergia Fácil seria Se eu encontrasse atalhos Mas o que me resta É subir pelos galhos Esses inimigos Sempre me causam confusão Eu nunca me lembro Se é abelha ou zangão Se bem que é abelha Pois tem um ferrão Caraca Caraca Você é muito horrível É fácil não Seja com uma espécie Você é muito fraca Fácil 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 Se inscreva no canal. 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 O que é isso, rapaz?